Fala, galera! Nós temos aí a emissão de debêntures da Cogna, de R$ 500 milhões, podendo atingir R$ 625. Aquilo ali atrelado à CRI, endividamento vinculado à questão imobiliária. Então, todo esse recurso deve ser usado muito no sentido de gestão da parte imobiliária, de aluguel, compra de imóvel e por aí vai. Nada que preocupe, tudo atrelado, vinculado à bem imobiliária. Mais do que natural, basicamente, gerenciamento de endividamento, o que eu chamo costumeiramente, o que se chama costumeiramente de Liability Management. Então, nada que chame a atenção, bem tranquilo com a operação, bem boilerplate, bem plain vanilla, bem natural, bem tranquila. A operação zero de preocupação, gestão de alavancagem da Cogna. Valeu, galera! Beijão!